Quem vai trazer as informações pra gente é o Salutiel Flo, que vai chegar por aqui, porque é mais um caso, né, de um criminoso aí vivendo aqui na nossa região, vivendo uma vida de luxo, né, Salutiel? Bom dia pra você. Exatamente, é comum isso, né? Bom dia, Ana, bom dia, Mônica, bom dia a todos. Então, e essa prisão aconteceu, e aí, tá, isso foi na manhã de ontem, é um condomínio de luxo, após uma ação aí conjunta das forças de segurança que incluíram a Polícia Civil do Rio, através da Delegacia de São Pedro da Aldeia e de policiais civis e militares de Minas, Minas Gerais, além de agentes do GAECO, do Grupo de Atuação contra o Crime Organizado, do Ministério Público. Ilo Coriolano dos Santos Júnior é apontado como líder de uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas em toda a região do Vale do Aço, lá em Minas Gerais. E ele estava foragido da Justiça desde 2020, no momento da prisão, e Ilo ainda tentou enganar os agentes, apresentando ali documentos falsos em nome de outras pessoas ali, olha só. E no local também foram encontrados veículos de luxo, joias e celulares. Aliás, de acordo com as investigações, ele levava uma vida de alto padrão, de muito luxo, aqui na região dos lagos. As investigações apontaram ainda que Ilo teria envolvimento em homicídios relacionados ao tráfico de drogas, vários homicídios inclusive. Agora as investigações seguem para tentar identificar outros membros dessa organização criminosa, desarticular essa rede, essa conexão do tráfico de drogas entre os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. É aquela questão, né, Ana, que você abriu aqui falando, muitos bandidos escolhem a região dos lagos para viver a sua vida tranquilamente aqui foragidos da Justiça, mas a polícia está de olho, e aí é mais um ponto para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu volto com vocês. Obrigada, Saluteal, pelas informações.